Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. A Receita Federal já recebeu até o momento mais de 17 milhões de declarações do Imposto de Renda. Para acertar as contas com o Leão, o contribuinte deve baixar o programa gerador disponível no site da Receita. Também é possível fazer a declaração por meio de tablets ou smartphones. A expectativa é de que 30 milhões e meio de contribuintes entreguem o documento este ano. E atenção, o prazo final é 30 de abril. Um novo sistema lançado pela Polícia Federal vai agilizar os procedimentos para registro e posse de armas de fogo. Tudo agora poderá ser feito pela internet. As armas para Geraldo são parte da sua rotina. Ele lida com várias delas todos os dias na escola onde ensina tiro. O professor, que é ex-policial federal, tem porte de armas há 20 anos. E relembra que, quando conseguiu a licença, a legislação era mais branda. Já apresentei um psicoteca que eu fiz no psicólogo, já apresentei um título de manuseio da arma. Hoje, de forma excepcional, a Polícia Federal concede o direito ao porte de arma de fogo somente quando o requerente demonstra efetiva necessidade, seja por exercício de atividade profissional de risco ou por ameaça à sua integridade física. A punição para o porte ilegal varia entre 2 e 4 anos de reclusão, além de multa. Jéssica, que está terminando o curso de vigilante, vai trabalhar armada quando conseguir uma vaga no mercado. Mas ela não tem interesse de ter o porte nem a posse. Para ela, arma é só para trabalho mesmo. O meu interesse também em saber sobre esse assunto é por conta da profissão. Quem controla o registro de armas no Brasil é a Polícia Federal por meio do Sistema Nacional de Armas. O Sinarme existe desde 2003. Ele nasceu com o Estatuto do Desarmamento. Com o novo sistema, os requerimentos de aquisição, transferência, emissão e renovação de registro, guia de trânsito, ocorrência e porte de arma de fogo serão realizados pela internet no portal da Polícia Federal. E todo o processamento dos pedidos será realizado no próprio sistema. Além disso, o cidadão poderá acompanhar seu requerimento por e-mail ou pela internet. O governo agora termina aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos na próxima edição. Até lá! Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais.